Babosa. É, você vai aprender a fazer uma flor da babosa totalmente diferente do que você já viu até hoje. De uma maneira exótica ou tropical. A outra novidade que a gente vai trazer nesse vídeo é a homenagem que a gente está fazendo para vocês que estão comentando nos nossos vídeos. Estamos printando e trazendo essas imagens para ser mostrada para todo mundo. Então se você gosta do nosso conteúdo e quer ver o seu comentário estampado aqui nos nossos vídeos, já deixa um comentário para mim. Não importa se é grande, se é pequeno. Quem sabe você não vai vê-lo aqui nos nossos vídeos agora por diante. Se você não me conhecia, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a professora Jassi. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Não esquece de deixar aquele joinha e também o comentário que isso é muito importante para a gente. Sem mais delongas, vamos para a aula. Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando é o professor Josimar. Vamos começar a aula. Mas antes de começar a aula, gente, eu quero deixar um lembreto para vocês que agora a gente vai colocar vocês mais próximas da gente, tá? Primeiro eu quero agradecer a todas vocês que compartilharam, que deram like, que fizeram comentário. Muito obrigado de coração. E agora a gente vai colocar vocês mais próximas da gente. Como? No decorrer dos vídeos, vocês vão escutar um toque diferente daquele de dica, que vai ser o nome de vocês que estão fazendo comentário. Então, em todos os vídeos agora, a gente vai colocar quatro comentários de quatro pessoas diferentes, ok? Se seu comentário não sair agora, você aguarde que no próximo vai sair. Então, vocês fiquem sempre alerta que a qualquer momento vem um comentário que você fez, ok? Por exemplo, como da Margarida Moraes, lá no vídeo da Pituca, ela disse Parabéns aos professores e professoras Jace. E obrigado por nos ensinar seus lindos trabalhos. É claro que queremos aprender esse outro passo, que no caso era a Pituca. Obrigado você, Margarida, que Deus te abençoe. Então, gente, sempre vocês vão ver esses comentários. Daqui por diante vai ter um toque, vai ter outros comentários, mais três. Pode ser o seu. Então, vamos começar a aula. Hoje a gente vai fazer uma flor tropical, uma flor diferente. A gente vai trabalhar com a peça da babosa, tá certo? Então, a gente não vai fazer a babosa, vai criar uma flor diferente para que vocês comecem a criar com o frisador de vocês, tá bom? Então, a pétala, ela é riscada. Gente, quando vocês for riscar essas peças, vocês tenham certo cuidado, porque algumas flores, elas são riscadas pela parte fêmea da parte de baixo do frisador, ou pela tampa, que a gente chama de macho, tá? Então, dependendo, você risca ou aqui pelo fundo da peça, ou então aqui pela tampa. Depende de como o seu frisador pede esse riscado, ok? Então, eu já risquei, né? Aquele processo de riscar, de recortar. Está aqui o meu modo de riscado. Vou frisar aqui para vocês verem, né? Para a gente ver os detalhes. A sanduicheira eu coloquei aqui para esquentar já. Vou colocar o meu EVA nela aqui. Vou pegar o frisador. Eu estou em cima do birô, gente, que eu não posso forçar muito para botar força. Senão, não é para frisar sentado. Frisa em pé, porque o peso do ombro é que frisa a flor bem frisada. Na hora de apertar, eu vou colocar aqui na quina do birô para ficar bem frisada. Tá certo? Então, vamos lá. Colocar o EVA aqui dentro. A parte que vocês vão ver. Colocar a tampa. E vou apertar com as duas mãos. Um, dois, três. Só que eu vou trazer para cá, para aqui, né, gente? Que é onde eu vou poder apertar, ok? Porque se eu apertar no meio do birô, vai quebrar o birô, tá certo? Então, eu estou dizendo para vocês, para quando vocês forem frisar, fazer esse mesmo processo. Tá certo? Então, está aqui. Olha aqui, ó. A gente tira. Olha aqui o frisado. Ela sai com o alto relevo, porque é o modelo do frisador. E com esse alto relevo, a gente vai aproveitar para a gente brincar, fazer algo diferente aqui, tá? Eu não vou pintar essa pétala na anilina, nem na tenta de tecido. Eu vou fazer ela diferenciada para vocês verem que vocês podem fazer tanto nessa flor, como em outras que você queira. Aí vai depender da criatividade de cada um, tá certo? Então, é frisado a pétala. Agora, eu vou aqui para vocês dizer o que é que vocês vão fazer. Vamos dar uma pintura aqui diferente. Depois da pétala frisada, você vai pegar um pincel atômico, seja ele da cor que você desejar. E aqui nesse alto relevo, onde tem esses alto relevo aqui, isso aqui eu estou fazendo nessa pétala aqui, gente. Mas pode ser em qualquer uma que você esteja fazendo, que tiver alto relevo, que não tem, ou se quer brincar diferente para fazer alguma coisa diferente. Você vai riscar aqui com o pincel atômico em cima do alto relevo para ficar um design, uma pintura diferente. Um trabalho diferente daquele que se faz com a tinta de tecido, com a anilina e assim sucessivamente. Olha, você vai riscar. Isso vai dar uma presença melhor no alto relevo. Olha aqui, tá? Eu risquei todas elas para ficar diferente, tá? Nos alto relevo, você também pode fazer isso com outras coisas. Feito essa parte aqui, gente, a gente vai trabalhar com três tamanhos. Eu vou trabalhar com um tamanho pequeno, vocês vão entender o que é que eu quero dizer. Um tamanhozinho maior, aqui, e é a pétala completa. São três tamanhos, diferente um do outro, que eu vou trabalhar na flor. Eu poderia até brincar com cores diferentes aqui. Eu poderia usar uma cor aqui, outra cor aqui, outra cor aqui. Mas eu vou fazer desse jeito. Mas a criatividade, gente, fica por conta de vocês. Aqui a gente dá uma dica, ensina, e não é obrigado você seguir o mesmo passo que eu estou seguindo. Você pode fazer diferente, você pode criar. Que isso é o que dá o diferenciado do artesão. Não é porque você aprendeu a fazer uma flor de um jeito, que você vai ficar sempre fazendo daquele mesmo jeito. Então aqui você veja que eu procuro modificar, pegar uma peça dessa daqui, e fazer ela diferente do formato que ela é, que é a babosa. Ok? Então, como é que a gente vai fazer para fazer esse tamanho menor? Então, a gente vai pegar a pétala aqui. Esse tamanho menor, você faz o tamanho que você quer. Esse aqui foi o tamanho que eu escolhi. Eu coloco ela aqui na ponta, olha. Tá certo? E vou cortar, porque eu corto aqui e aqui. Vou mostrar para vocês por quê. Então, eu vou cortar primeiro o tamanho que eu quero da pétala. Deixa eu levantar mais aqui a câmera um pouco, para facilitar mais para vocês verem. Olha, então o tamanho menor, eu coloco aqui, olha. Vou cortar o tamanho da pétala que eu quero. Esse que é o meu tamanho. Agora você aí pode fazer o tamanho que você quiser. Então, por exemplo, esse tamanho meu menor aqui, ele vai estar com... Lá do início até aqui, ele vai estar com 9,5 cm. Esse é o meu tamanho, mas você pode fazer menor, maior, você cria. Feito isso aqui, gente, como essa parte aqui vai ficar muito larga, para a gente colocar abaixo do miolo, depois você vai entender, você vai recortar para deixar mais estreito. Então, você fez isso na primeira. Nas outras quatro, você faz a mesma sequência. Aqui, olha, recortou aqui, olha, recortou aqui no outro lado. Você já deixou a parte aqui de baixo mais estreita. Está vendo? Já vai ficar melhor quando você for fazer a flor, para você amarrar. Esse aqui foi esse tamanho. O outro maior, você repete a mesma coisa. Você vai pegar uma pétala inteira e vai fazer o mesmo processo que eu fiz ainda agora. Aqui, olha, você vai recortar aqui, recortar aqui. E essa daqui, qual é o tamanho que ficou? Vamos ver. Aquela lá ficou com 9,5 cm. Essa daqui, ela ficou com 12,5 cm. Então, esses aqui, foi o tamanho que eu fiz. Mas você pode fazer o tamanho que você quiser. Todos eles estão marcados. Esse aqui está com o pincel atômico preto. Esse está com o pincel azul. Que também foi um diferenciado que eu fiz, que não é obrigado você seguir o mesmo padrão. Depois da pétala frisada, passada o pincel, você vai colar o cabinho. O cabinho da cor que você quiser. Cabinho sempre colado aqui do início. Cabinho não se cola daqui, gente. Porque às vezes você quer fazer uma brincadeira de pegar a pétala e dar uma dobrada. Se ela não estiver com o cabinho, ela não vai ficar dobrada. Sem contar que as pétalas na natureza, se você olhar esse caulezinho fino, seja de folha, seja de flor, ele não começa da metade. Ele começa daqui do início. Sempre já falei isso em outras aulas. Ok? Então pronto. Feito isso aqui, a gente vai para o processo de montagem. Eu não vou colar, porque colar vocês sabem. Colar aqui por trás. Essa grande aqui, você pode colocar até o arame 18, se quiser. Ou o arame 22, o fino, do jeito que eu colhei essas aqui. Aí vai ficar a critério de vocês. No vídeo da pituca, Maria Alice fala. Boa noite, ficou muito legal. Dá um charme a mais ao nosso trabalho. Já fazia miolo com biscuit e esse ficou show de bola. Obrigado pelas dicas. Beijos. Beijo para você também, Maria Alice. Muito obrigado e que Deus abençoe você. Vamos continuar, gente. As pétalas já estão prontas agora para a gente fazer a mágica. Aí uma observação. Aí muitas vão dizer. Ah, professor, mas fazendo dessa forma, estraga muito o EVA lá embaixo. Não, gente. Calma aí. Olha. A parte que sobra de baixo da pétala que você tirou aqui. Quando você tirar essa parte aqui, ó. Claro que vai sobrar muito o EVA. O que você vai fazer com essa parte aqui? Você vai pegar ela, gente. Vai riscar outro tamanho que você queira, que dá. E vai fazer as folhas. Olha aqui, ó. Coloca aqui. Risca. Ok? E você já aproveita para fazer a folha. Ou para fazer outra pétala menor. Só botar na mesma posição. Aqui, olha. Tá vendo? Você aproveita e já faz outra pétala menor. Que é isso que eu vou usar. Riscou. Você vai recortar. Para você aproveitar a pétala e faz a pintura da mesma forma. Então você não vai estragar o EVA. Ok? Então já estou explicando. Para vocês entenderem bem. Fiz aqui. Sempre dá uma cortada aqui. Embaixo. Como eu já expliquei para vocês. Pronto. Olha aqui. Aproveitou a pétala. Tá certo? Agora para a gente fazer a flor. Eu vou fazer com o miolo. Olha. Aproveitar a pimenta. E vou fazer um trabalho exótico. Ok? Então eu estou usando aqui. Seis pimentas. Tá? E aqui eu vou usar. Eu fiz mais. Quatro pétalazinhas pequenas. Verde. Essa pequena ficou com o tamanho. Daquela outra lá. Né gente? Ela ficou menor. Que é para dar. A diferencial. Ela ficou aqui. Com sete centímetros. Essa menor. Então eu vou montar. Essa flor com. Quatro pequenas. Número. Eu vou chamar de número um verde. Com. Quatro pétalas. Número dois. Vou chamar de número dois. Com. Cinco pétalas. Número três. E com. Seis pétalas. Número quatro. Que é. Aliás. Seis pétalas. Número quatro. Que é a maior. Mas aí. Como eu já falei para vocês. Vocês podem fazer. Da maneira. E da cor. Que vocês quiserem. Tô usando. Três folhas aqui. Da sobra. Do EVA. Que sobrou. Eu fiz. Três folhas aqui. Assim. Olha. Tá certo. Olha. O EVA. O mesmo EVA. Eu pitei. Pitei num arame grande. Porque vai precisar. Então vamos lá. Motar. As pimentas. Eu juntei todas elas. Passei um pouco de fita aqui. Só para segurar. Não precisei amarrar. Vamos fazer aquele processo. De dobrar a ponta do arame. Para ficar mais difícil. De se soltar. Quando a gente estiver trabalhando. Faz um cabinho. Como um guarda chuva. Aperta. Apertou. Pronto. Isso aqui já vai dar mais uma segurança. Quando a gente estiver amarrando. Ok. Então vamos colocar primeiro. As pimentas. Que vai ser o pistilo. Ou vai ser o miolo da flor. Você não vai deixar o arame aqui aparecendo. Tá. Depois a gente ajeita. Pego a linha 10. Eu vou trabalhar com a linha 10. Com duas dobras. Para ficar mais segura ainda. Ok. Vou colocar aqui. Eu não dou o primeiro nó. Dou a primeira volta. Olha. Uma. Duas. Três. Eu balanço assim gente. Que é para apertar. Olha aqui. Pronto. Aqui ela já está amarrada. Já está segura. Eu tenho de colocar a primeira pétala. Para não ficar aparecendo aqui. Essa parte do arame. Então eu vou colocar com o arame. Para fora. Primeira pétala verde. Aí eu dou uma. Duas. Três. Puxo. Coloco a segunda. De frente. Na mesma altura. A altura você mede embaixo. E olha em cima. Aí vai uma. Duas. Três. Coloca a terceira. E na sequência. A quarta. Veja. Que aqui embaixo. Não fica forçando. Porque foi cortado. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Se você de vez em quando quiser. Dá uma baixadazinha. A linha. Para não ficar muito grosso aqui. Você pode. Tá? Então vamos lá. A gente colocou quatro pétalas. Uma de frente para a outra. Olha aqui como é que já está. Agora entre uma e outra. A gente vai colocar. A número dois. A medida você mede aqui embaixo. Ok? Então vamos lá. Uma. No vídeo da pimenta. A Helen Araújo diz assim. Ai que lindo. Amém de coração. Gosto muito dos vídeos de vocês. Muito bem explicado. Curto todos. Obrigado Helen Araújo. Que Deus te abençoe. Duas voltas. Vou botar só duas. Para não ficar muito grossa a linha. Coloca a outra. Entre uma e outra. Na mesma altura. Medindo embaixo. Um. Dois. Esse processo aqui. Que eu estou ensinando gente. Serve para qualquer modelo de flor. Que você está fazendo com linha. Ok? Sempre o mesmo jeito. Que eu estou ensinando aqui. Coloco a quarta aqui. Mesma altura. Uma. Duas. Pronto. Fica aqui. Olha. Entre uma. E outra. Depois a gente ajeita. Coloca cada um no seu dividido lugar. Ok? Olha aqui. Isso aqui vem mais para cá. Ok? Agora vamos colocar. As outras cinco. Na mesma altura. A altura é embaixo. Não é em cima. Se está na mesma altura embaixo. Automaticamente. Como ela é uma pétala maior. Ela vai ficar maior. Colocou aqui. E vai. Uma. Deixa eu abrir. Abrir mais aqui a câmera para cá. Para ficar melhor de vocês. Acompanhar. Pronto. Aí. Aqui. Sempre. A mesma sequência gente. Entre uma e outra. Você vai colocando as pétalas. Que aí vai se dando o formato. Da flor. Como essa daqui é cinco. Vai ficar um lugar sem colocar. Você coloca ela em qualquer lugar. Depois a gente ajeita. Para ela ficar tudo. Cada uma no seu dividido lugar. Coloquei. Já três tamanhos de pétala. Olha aqui. Agora eu vou colocar. A maior de todas. São seis pétalas. Na mesma altura. A altura você mede embaixo. Essa daqui eu já fiz. Com um arame dezoito. Viu gente. Mas se quiser fazer com arame finto. Também pode fazer. Tá. Então aqui é a mesma coisa. Você vai colocando uma. Entre a outra. Até você colocar. Todas as seis. Amarra bem com força. Para depois a pétala. Não ficar saindo do lugar. Tá. Não é para enrolar a linha. Como está se enrolando. Fita floral. É amarrar. Você amarra. Bota aqui. Olha. Aperta com o dedo. Aqui bem para o cantinho. E vem com a linha aqui. Olha. Enrola no dedo. E vai. Uma. Duas. Três. E assim sucessivamente. Até você colocar todas. As seis pétalas. Depois a gente vai ajeitar a flor. Vamos também colocar a folha. Não vai ficar forçando aqui embaixo. Porque como eu falei. Todas elas eu diminui a parte aqui de baixo. Entendeu? Aí toda flor que você for fazer. Que é aqui embaixo. For muito largo. Você recorta. Não dá problema. Ah. Eu posso fazer isso aqui com o liro pipoca. Rabo de pavão. Pode. Eu posso fazer com o coqueiro. Pode. No vídeo da pimenta. Rosângela Rosa. Ela diz. Boa noite. Que trabalho lindo. Parabéns. Vocês merecem nota mil. Muito obrigado. A você também. Rosângela Rosa. Posso fazer com a outra flor? Pode. Nem que pode. Deve. Ter criatividade. Né? Então aqui olha. Para facilitar mais. Eu vou enrolar a linha. Até embaixo. Longe uma da outra. Quando você vai descer. Para fazer o acabamento. Você desce com a linha longe. Para quê? Para não ficar gastando linha. Não ficar perdendo tempo. E não tem necessidade. Da linha ficar muito perto. Agora tem que passar a linha até embaixo. Para que o arame. Não fique aqui levantando. Ok? Olha. Linha para cá. Porque eu vou colocar. As três folhas. Então não vou nem dar a laçada agora. Aqui mesmo. Eu já coloco as folhas. Vou colocar. Uma folha. Olha. A folha tem que ser o cabo bem comprido. Porque. Você é quem manda. Na altura da folha. Que você vai colocar. Vou colocar uma aqui. Vou colocar outra aqui. Eu poderia colocar mais folhas? Sim. Poderia colocar mais folhas. Então eu vou colocar as folhas. Vou amarrar aqui. E vou terminar. Para vocês verem. O acabamento. Olha. Eu vou mostrar para vocês. Como foi que ela ficou. Deixa eu dobrar aqui. Para ficar menor. Como foi que ela ficou. E como eu vou deixar ela. Tá? Para ela não ficar assim. Toda espalhada. Toda aberta. Então agora. Eu vou. Selando ela aqui. Olha. Eu vou dobrando ela aqui. E aí. Onde eu falo para vocês. Do arame. Está vendo? Quando você tem um aramezinho aqui até o final. Você pode fazer até isso aqui. Se você quiser. Olha aqui a dobrada. Tá? Então eu vou ajeitar ela. Para vocês verem como é que ela vai ficar. Pronto. Aí está a nossa flor, gente. Diferente. Com o miolo de pimenta. Com a pintura diferente. É onde você. Pode ter criatividade para fazer esse trabalho. Com outras coisas também. Vocês não esqueçam de fazer comentário. Porque no próximo vídeo. Pode sair o seu nome. Não precisa fazer comentário muito grande. Tá? Pode criticar. Pode elogiar. E a gente vai. Aqui falar o nome de vocês. Por isso que é bom você. Sempre ficar acompanhando. O vídeo. Porque a qualquer momento. Pode sair o seu nome. Como também. Pode sair alguma dica. Muito principal. Que faz a diferença do seu trabalho. Tá? Olha como ficou. Tá? Ficou muito bonita. Aqui olha. Certo? Então gente. Está aqui. Eu espero que vocês. Tenham gostado mais desse trabalho. E muito obrigado. Obrigado.